Olá, malta! Bem-vindos a Mais um Cycle Line TV. Hoje vou-vos trazer um comparativo. Eu sei que é uma ambição minha tentar gravar dois carros no mesmo dia. Vou fazer esse esforço e hoje vou trazer dois carros, dois ícones do drifting, do anda de lado, das rotundas, tudo! Para já, o Noé 86, que era conhecido no Japão como uma série de manga que existe, que era o Initial D, que tinha um carro destes branquinho para fazer mega drift lá nas montanhas e era giríssimo. Este está a fazer um bocadinho de barulho de auto-blockante, já está um bocadinho cansado e entre os 60 e os 80 faz um bocadinho de barulho, mas pronto. É a primeira vez que eu estou a andar neste carro e eu sinto para já que o GT86, nos dias de hoje, tem uma tarefa complicada para... nem que só seja para ter o mesmo feeling, o mesmo entusiasmo que este carro tem. Pá, por dir-vos já, este carro é genial. O volante não tem regulação absolutamente nenhuma. Mas não é preciso estar num sítio certo. É grandalhão, é fininho, mas tem uma boa pega, tem um ótimo feeling. Temos uma caixa de 5 que tem aqui... pá, tem uma alavanca alta, portanto temos aqui uma posição... não afastamos muito a mão do volante para conseguir chegar à caixa. Os pilais estão brilhantemente bem arrumados. Temos um motor com núcleo africanos à cabeça, 16 válvulas, 1.600, faz este barulho. Passa das 7.500 relações para mim. Eu acho que ele corta para aí quase às 8, mas eu não vou fazer isso ao dono, portanto já chega assim. Temos vídeos elétricos, naturalmente, temos ar-condicionado, temos autorradio com CDs. Ah, isso é tudo no GT86. Este não tem, este não tem, este não tem. Este é... Ah, é? Ah, então está bem. Isto era um carro que na sua altura derivava do Corolla e tinha um carro com 900 kg, coupé, com 4 lugares. Os lugares ali atrás até são razoavelmente espaçosos, há perfeitamente para andar ali um adulto. Temos um carro muito bem equilibrado, com baixo peso, aqui uma distribuição de peso de 50 a 50, mais ou menos. Temos 120 cv, temos uma janta de 13, alguns haviam com janta de 14, temos uma janta pequenina com pneu 185, que é suficiente para uma pessoa se divertir. E temos aqui um carro com opção de condução altamente e que vai colocar as coisas um bocadinho em perspectiva, hoje, em pista. Já aqui o GT86, fruto da parceria com a Subaru, tem aqui um motor boxer, que ocupa pouquíssimo espaço ali debaixo do capô. O motor fica muito abaixinho, fica tão baixinho que até se consegue viver a continuação para a caixa de velocidades, tão baixinho aquilo está e tão livre está aquele cofre do motor. É um motor que já produz 200 cv, é um motor que não é tão rotativo como o i86, este corta para aí às 7,500 mais ou menos, mas temos uma luzinha e tudo para avisar que estamos a chegar ao headline. Temos uma caixa de 6, pá, temos as mordomias de hoje em dia, é verdade. Mas, ainda assim, é um carro que faz 7 segundos de 0,100, 7 e pouco, é um carro que já passa dos 220 km por hora, portanto já não é propriamente lento. Agora, ele tem uns pneus que apesar de serem 215, são os pneus ecro-friendly, são os pneus amigos do ambiente, são os pneus que não têm propriamente o melhor gripe do mundo. Porquê é que isso acontece? É um carro que depois torna-se muito divertido, mas ao mesmo tempo também perigoso em situações de travagem, de gripe à chuva. Você tem que ter algum cuidado com este carro, porque ele é um bocadinho animado traseira. É um carro que em Portugal vende-se de volta dos 46 mil euros e pode ser um valor que as pessoas já ficam um bocadinho na dúvida, não é? Porque ele, a nível de estatísticas teóricas, não é um carro que impressiona ao pé de muitos outros que custam esse tipo de dinheiro. Mas este e o AE são carros que o seu dinheiro vale pelas sensações e não tanto pelos números que eles dizem. Os lugares deste aqui atrás são mais inúteis que o do AE86, porque este, como vocês veem, tem para aí assim espaço para as pernas, portanto, não dá. Ou vão todos aqui os da frente incluídos para os de trás de carreira, então esqueçam. Nem uma bagageira, tem uma bagageira funda, mas não é tão grande como a do AE86. Portanto, este carro é mais pequenino em proporções e também em tamanho interior que o AE86. Portanto, o principal foco que eu quero aqui destacar hoje é perceber se estes carros que têm números fraquinhos, números honestos, depois compensam a nível de feeling de condução, que é aquilo que eu acho que eles são exímios. Enquanto o AE86 é um carro que está ali para os 900 e poucos quilos de peso, este já tem para aí 1300 e tal quilos. Continua a ter a distribuição de peso de 50 a 50, mais ou menos, mas tem aqui muitas coisas a mais. Tem aqui uma consola com infotainment, com navegação, temos bancos aquecidos, temos as semelhantes baquês que seguram-nos aqui bastante bem. Temos uma caixa de 6 velocidades, temos aqui sistemas de ajudas eletrónicas para permitir menos ou mais colocar aqui da traseira. Continuamos a ter aqui o autoblocante na traseira, mas acho que fundamentalmente temos aqui um carro que é focado no condutor. Tudo ele é orientado e eu acho que passou feeling do AE86 para este AE86. Temos uma posição de condução também muito parecida, muito reclinada, muito lá para a frente e temos aqui uma alavanca da caixa tão alta como o do AE, que era aqui mais pertinho. Esta tem que se achar um pouco mais. Isto também é curtinho, é intrusivo, é boa. Portanto, eu acho que agora o que há a fazer é pôr isto a regar, milhar a pista e ir lá experimentar a ver o que é que os meninos fazem. Está bem? Vamos lá então. Então, o que é que está aqui agora a acontecer? Estou com o meu amigo de Filipe, que vai-me ajudar aqui com umas imagenzinhas de drone, para ter imagens fantásticas aqui para a parte, no cartódromo aqui de Palmela. Entretanto, mandei regar a pista, eles iam então agora a humilhar aquilo e não sei o quê. Profissional, pá. É, é. E quando a pista estiver nas condições ideais de umidade para a gente não gastar pneu e para ter os power slides mais bonitos para a câmera, a gente depois vai para lá. Portanto, estamos só à espera que acabe de regar e a gente depois vai para a pista. Vocês pensam que isto é assim tudo à última hora, não pá? Isto tem planeamento? E depois passem no canal do Filipe, porque ele tem muita coisa tecnológica que acaba por ser útil hoje aqui, porque contamos um dronezinho e temos imagens mais bonitas. Exato. E ajudem-vos a escolher qual é o melhor drone que vocês podem querer para a vossa situação. Podem querer drones de interiores, drones de exteriores, drones para frio, drones para quente. Com pneu... Espera aí, essa não estava à espera, fiquei sem palavras. Pronto. Os senhores aqui do cartódromo Palmela foram os queridos e, portanto, deixaram de andar aqui um bocadinho na pista, que está molhada como tudo. Portanto, o que eu tenho a fazer agora é usar aqui um dos dois modos do controle de tração. Sim, porque este carro ainda tem controle de tração. Ele tem o modo Track, deixa escapar qualquer coisa. Ele vai-me a travar o carro e a segurar o carro. Portanto, como isto me irrita o modo Track, vamos carregar aqui no Traction Control Off e o ESP Off. E agora sim, este carro desliga tudo. E quando este carro desliga tudo... A ajuda do autobulcante ali traseiro, a tração traseira, os 200 cavalos, a potência e o binário destes motores Boxer. Vamos falar um bocadinho do motor Boxer? Vamos falar um bocadinho do motor Boxer. Tínhamos ali um inline 4, portanto, 4 cilindros em linha do i86, twin cam, 1600, que fazia um barulho genial. E de repente, aqui esta parceria com a Subaru, em que fazem aqui um carro desenvolvido pela Toyota e que tem depois o motor da Subaru, pode ser um bocadinho de... Pode ser um bocadinho pós-puristas, tipo, epá, então eu tenho um Toyota com o motor Subaru. O motor não faz o barulho mais agradável do mundo, confesso. Pronto, é um motor, assim, muito roco. Um twin cam de lá é... Agora, é um carro que vais fazer aqui um bocadinho de travão de mão. E aí vai ele. Quando um fabricante faz um carro que sucede outro... E dá-lhe mais potência. Mas dá-lhe uns pneus que não agarram nada, que isto basicamente são uns pneus eco-friendly, amiguinhos do ambiente e super suaves, com uma medida de 215. Mas o problema é que o problema deste carro é a mesma falta de grip que ele tem. Portanto, a Toyota e a Subaru, neste caso, assumiram aqui uma postura que é... A gente quer um carro para divertir. Temos um carro para divertir, andar de lado... Pá, e tanto, vamos conseguir. E temos aqui um carro que, dinamicamente... Pá, tem aqui uma distribuição de peso muito equilibrada. Tem uma direção com bom feeling. Foge um bocadinho de frente, peraí. Também temos aqui umas condições de pista um bocadinho complicadas, mas... Mas faz uns bailados tão bonitos, tão bonitos, tão bonitos... Que a gente... Pá, é tão giro, pá, é tão giro de se conduzir. Este carro tem umas prestações bastante aceitáveis. E este carro faz 7.6 segundos zero ao 100. Já é um carro que já passa de 230 km por hora de velocidade máxima. Pá, faz uns consumos razoáveis na cidade. 7 litros ou 100. E tem esta dose... De diversão... É pá, não me lixem. Pá, temos estes banquinhos que nos seguram aqui nas curvas. Pá, acaso tem um acabamento de ficha. Seguram bem. Os pilais estão bem arranjados. Fazemos ponto atacão na boa. A caixa tem um ótimo feeling. É uma caixa que nota-se perfeitamente onde é que está. Tic, tic, tic. Entra aqui de mudança para mudança impecável. O voando está aqui virado para nós, como a gente bem quer. E, portanto, eu tenho uma posição perfeita. Eu venho aqui bem seguro. Eu venho aqui um bocadinho mais gordo. Porque os bancos, apesar de terem um ótimo apoio, tem um bocadinho de espaço para mim. Portanto, eu tinha que engordar ou tinha que fazer uns bancos um bocadinho mais chainhos. Agora, com esta configuração de suspensão e de motor, dá para andar aqui nisto o dia todo. Ah, estamos assim, derretes os pneus todos. Epá, não, porque estes pneus não se gastam. A maravilha de vocês andarem com este carro todos os dias é que os pneus não se gastam. E isso é uma vantagem. Ah, depois temos aqui, finalmente, o i86. O i86 está um bocadinho cansado de diferencial. É o barulho que vocês ouvem ali. É uma pena. Mas pronto, vocês devem imaginar a quantidade do i86 que não há em Portugal. Em bom estado, como este. Portanto, opa, tão bom, tão bom, tão bom. A direcção é um bocadinho mais desmultiplicada. A dupla arroca-nos à cabeça faz um barulho genial, genial. Temos uma caixa de 5. Temos aqui uma distribuição quase perfeita de um carro que pesa um pouco mais de 900 kg. Numa jantola que este para cá se tem janto de 14. Mas eu acho que eles originalmente tinham janto de 13. Com pneu 185. Opa, e estes? Um carro destes. Um carro destes. Com pneus ressequidos, velhos. Ah, pah, tão bom. Adoro a posição de condução. Adoro este volante que apesar de ser grande, está muito virado para mim. A caixa tem um ótimo feeling. Lindo, pah, lindo. Estes motores antigamente da Toyota faziam um barulho tão porreiro, pah. Porquê é que eles acabaram com isto e depois têm que pedir à Subaru para fazer motores, pah. Não há necessidade disso. Quer dizer, pah, isto? Que delícia, pah. Este carro é tão bem equilibrado. Num cartódromo cheio de borracha depositada na trajetória. O carro ganha aqui todo. É só olhar... É só olhar aqui um bocadinho para o acelerador e ele é tipo... Ah, então... É porque o senhor condutor quer-me lá de lado. Ah, então está bem. Então está bem. Eu nem sei para onde é que o volante está virado. Está virado para um lado, está virado para o outro. Pah, mas que é divertido lá isso, meus meninos. O motor era um 4 em linha, 1600, do par de camos à cabeça, 16 válvulas. E é tudo aquilo que vocês diziam que havia de ser. Lindo, pah. O ótimo feeling de tudo, dos pedais, a posição de condução. Estes bancos que são um bocado esquisitos, são feios, mas eu gosto deles, acho engraçado. E parece tal de uma habitação. Eu peguei no carro literalmente agora. E, portanto, o dono está ali a olhar para mim e dizer... Se calhar não me estragavas o carro. Ainda mais num circuito, cheio de pneus, assim pertinho, não vamos estragar o carro. Pah, e eu realmente quero fazer uma boa figura, porque é uma carga... Ah, pah, tão bom. Vamos só fazer mais uma. Isto é que é a diversão. Ah, pah, tão bom. A direção, pá, a suspensão nota supeitamente tudo o que está a acontecer, pá, é tão bom. Este carro, apesar de ter a 120 e 4 cavalos, que só apareciam quase às 6 mil e muitas, já fazia mais ou menos 9 segundos de 0 ou 100. 9 segundos de 0 ou 100 num carrinho com pouca potência, como este tem, não é nada mau. Agora, aquilo que eu acho é que a velocidade máxima também é ressaltar os 200 kmh, é a coisa que, se calhar, menos importa aqui neste carro. Olha para isto. As transições são feitas de maneira quase telepática. Vê para isto. Eu venho fazer estes drifts a 40h, portanto, corre zero perigo de me acidentar rotundas. Com isto é a coisa mais divertida do mundo, com certeza. Vai, foi hoje o meu dia, hoje aqui no cartão do time imenso. Um agradecimento ao Filipe, o dono do AE86, que me dá uma voltinha no carro dele e já foi à vidinha dele. Eu já vou para casa. Já pusemos isto a regar para outro ensaio, portanto, acho que agora o cartão tinha lá mais coisas para gravar de tarde, portanto, disseram-me para pôr a regar, que assim também não gastam pneu. Em jeito de conclusão, eu acho que ambos os carros mantêm a filosofia. Portanto, a Toyota e a Kiko Sobaru fizeram um ótimo trabalho em manter a pureza que se tinha no AE86. Há muito do ADN que passou de um para o outro e eu acho que, hoje em dia, ainda se consegue arranjar a AE86 com um preço razoavelmente aceitável. Não é o carro mais potente do mundo. Este tem 200 cavalos ou tem 122 ou 4 por aí. Não são carros que impressionem pela potência. Não é só o objetivo, é pela quantidade de sorrisos que isto nos dá. E acho que este carro, tanto um como o outro, pá, sorrisos, bora, mega like. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar like, partilhar essas coisas todas ao Instagram, ao Facebook e ao meu chifado do Caraças. Está bem? Portanto, agora despeço-me com uma segunda, que não vejo nada. Pai, até para a semana. Tchau, malta. Tchau, tchau.